E aí E aí E aí E aí E aí E aí Atualizando aqui no Junco Oi dentro da Evoc Prata Ai papais Na frente de todos Luca Bess Liga o paredão mano Foi dentro da Evoc Prata Tocando escoba e as vinte jogando na cara Na mira no flash da fama nós é de marcha Se pra nós se tomba nas velhones e voadas E tu faz história dentro da Evoc Prata Tocando escoba e as vinte jogando na cara Minha do flash da fama na colha é de marcha Se pra nós se tomba nas velhones e voadas E tu faz história dentro da Evoc Prata Tocando escoba e as vinte jogando na cara Minha do flash da fama nós é de marcha Se pra nós se tomba nas velhones e voadas E tu faz história dentro da Evoc Prata Eu sei que faz história dentro da Evoc Prata Eu sei que faz história dentro da Evoc Prata Tocando escobaias e te jogando na cara Na mira do flash da palma, nós é de marcha Se pra nós se tromba, nas melhores é do ar Então faz isso, oi, eu tô da cor, oi, eu tô do ar E se na mira do flash da palma, nós é de marcha Se pra nós se tromba, nas melhores é do ar Então faz história, oi, eu tô da Eu sei que eu sou santa, mas eu sei que se essa para Se que faz de santa, mas eu sei que se essa para Se que faz de santa, mas eu sei O louco, a peça atualizou Pá, e, pô O louco, a peça é a pressão Se que faz de santa, mas eu sei que se essa para